Aqui com mais informação pra você, nós mostramos ontem aqui a briga de trânsito envolvendo um personal trainer que agrediu a ex-namorada dentro de uma academia no ano passado. E um casal, né, teve esse caso aí. Olha aí, a nossa produção teve acesso a imagem de câmeras de seguranças que mostram o momento da confusão. Isso foi na Avenida Bernardo Saião. O vídeo mostra quando o personal segue em direção oposta ao casal. Em determinado momento, ele cruza com o carro. Nessa hora começa a confusão. Então, por outro ângulo, a gente vê essas imagens, o personal jogando o capacete, vai atrás do carro, joga o capacete ali. Então, isso foi registrado na Avenida Bernardo Saião. É o personal trainer aí, o Douglas Ferreira da Costa, de 32 anos. Ele que teve essa confusão no trânsito aí na Avenida Bernardo Saião. Antes disso, ele já teria praticado aquele dano material na porta de um condomínio ali na região de Eldorado quando ele foi lá tentar pegar um veículo dele que estava no estacionamento, onde é uma aluna que mora no local. Tudo começou com esse vídeo aí, ó, do ano passado, quando ele agrediu, então, a namorada dele dentro da academia, foi preso, aquela coisa toda, né? E aí, teve esse caso lá do condomínio do setor da região sudoeste e agora esse caso dessa confusão aí na Avenida Bernardo Saião, né? Então, nas redes sociais, o personal trainer Douglas Ferreira Costa deu a versão dele sobre o que aconteceu. Vamos ver. Não tem? Ele postou lá nas redes sociais de lá, né, vídeos, inclusive fazendo provocação a mim, quanto a minha pessoa, Douglas. Eu tô aqui fazendo o meu papel de denunciar, né? Eu tô fazendo o meu papel de denunciar, o papel de mostrar o que acontece na cidade. Coloca aí a versão que ele apresentou nas redes sociais. O que que aconteceu? O pessoal da discussão do trânsito, onde tem filmagem dele vindo na contramão, tem filmagem dele jogando o carro pra cima de mim, porque foi por isso que aconteceu a discussão. E não foi com mulher, enfim. Ele tinha uma parente que era policial e, infelizmente, ela treina na onde eu dou aula, ela sabia quem era eu, tudo certo. E usou, dos meios disso, pra aquele rebuliz todo. Tanto é que foi, fui algemado, fui levado, mostrei a minha versão, mostrei o vídeo, aconteceu isso e isso. Mas, como a mídia, vocês sabem como funciona, eles vão usar o tempo todo. O pessoal da Giro, muito educado, o pessoal da PM, militar, muito educado. Tratou com o maior respeito. E é isso, felizmente. É, ele apresentou a versão dele aí, né? É, e disse que agora tudo que acontece, tem que relembrar o passado, aquela coisa. Pois é, Douglas, mas você deveria ter aprendido, né, amigo? Olha aí, você foi pego nessa história agredindo a sua namorada. Tá, você disse que pagou, beleza, né? Pagou. Só que aí depois você vai se envolver com a confusão na porta do condomínio. Depois, uma briga de trânsito. Amigo, calma, calma, tranquiliza, tenta mudar o seu estilo. Olha aí, ó. Isso aí foi lá, ele tinha deixado um veículo lá no estacionamento do prédio onde mora uma aluna dele. Aí, quando ele foi buscar, a aluna não estava em casa. O porteiro fez certo. Não, você não é morador, eu não posso abrir o portão para quem não é morador. Ele grilou e começou a quebrar tudo ali, ó. Então, na verdade, é o seguinte, é um valentão e enquanto você estiver sendo agressivo, mostrando esse tipo de coisa, você vai ser notícia sim. Você vai ser notícia sim. Não se trata de gostar ou não gostar de você, não, né? Não trata nem de nada disso. Se trata de você ter controle emocional. Você está precisando de ajuda profissional, buscar uma terapia, buscar talvez aí um psiquiatra, né? Porque está todo mundo tenso demais, mas assim, está aí a situação toda, né? Várias câmeras, além da Avenida Bernardo do Sayão, registraram essa confusão toda aí. É verdade!